Você sabia que se você levantar os dois braços, abaixar um dos braços e dar dois impulsos pra trás, na hora que você levantar esse braço ele vai estar muito mais longo que o outro? Faz um dueto me mostrando como ficou o seu. De bokear? Pra quê? Prefiro você aí, vendo a minha f*** que eu perdi. E no mesmo instante eu vou dizer, olha do que eu me livrei. Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar. Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar. Só com você, meu dia, cinza, pica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god. First let me hop out the motherf***ing Porsche. I don't wanna if that ass don't sit like a horse, I'll be balling. A mais retardada. A mais iludida. A mais alcoólatra. A mais feira. A mais bonita. A que passa mais vergonha. A mais bo... A mais retardada. A mais iludida. A mais alcoólatra. A mais feira. A mais bonita. A que passa mais vergonha. A mais gostosa. A mais famosa. A mais odiada. A mais simpática. A mais chata. A mais orgulhosa. A mais inteligente. Já foi. A mais falha. MacBookijn. O131. O132. O133. 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 O132. O133. O que é isso? 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 O que é isso?